O texto base para o nosso estudo de hoje está no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 45 ao 48. A purificação do tempo Entrando no tempo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores, e todos os dias ensinavam no templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas, os principais do povo, procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Amém? Então, nós vemos aqui a purificação do templo. Então, Jesus aqui, nós vimos anteriormente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, agora que ele chega no templo, nós vemos a purificação do templo. Nós vemos aqui, no primeiro versículo do texto, Jesus, quando ele entra no templo, ele vê que eles estão fazendo o templo de um comércio. Eles compravam e vendiam no templo. Lá no templo, é onde eles recebiam as ofertas, recebiam tudo que as pessoas traziam para entregar no templo, eles recebiam, mas eles transformaram o templo no lugar de comércio. Eles estavam fazendo o templo de comércio, comprando e vendendo. Então, o que Jesus vem? Jesus vem ali para fazer a limpeza, e ele expulsa todas aquelas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa. Ele diz no versículo 46, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de salteadores. O que eles estavam fazendo? Eles estavam praticando coisas erradas no lugar que era a casa de oração, o templo é o lugar de oração. Eles transformaram o templo em um comércio. Depois que Jesus vem fazer purificação, ele vem fazer limpeza, e ele expulsa aquelas pessoas que estão ali. Nos outros evangelhos, nós vemos que ele se irrita e ele joga tudo pelo chão, ele empurra as coisas, cai tudo no chão. Por quê? Porque eles estão praticando o que é errado no lugar da casa do Senhor, no lugar que é casa de oração. Eles estão fazendo coisas que é errada, estão praticando algo que é errado. Então, por isso que Jesus fala purificar o templo. É fazer a limpeza, porque o templo é o lugar de oração, é o lugar de a gente conversar com Deus, é o lugar de a gente aprender sobre as Escrituras. E eles se transformaram ali em um comércio. Então, Jesus vem para limpar, para pôr ordem no lugar. Continuando no texto, nós vemos que ele ensinava todos os dias no templo, e os principais, os sacerdotos, os escribas e os principais do povo procuravam como matar Jesus. Eles queriam matar Jesus. Cada dia que passava, eles tinham mais raiva de Jesus, mais inveja de Jesus. Eles procuravam um meio de querer matar Jesus. Só que eles temiam, porque o povo, muitas pessoas estavam seguindo Jesus. Então, eles temiam o povo, mas eles procuravam um jeito de matar Jesus. Porque eles não queriam, porque Jesus veio ali para ensinar algo diferente do que eles estavam acostumados. Eles falavam o que era certo, mas faziam totalmente errado. Então, quando Jesus vem para pôr ordem nas coisas, eles começam a ficar com raiva de Jesus. Então, eles procuram um meio de matar Jesus. Mas Jesus vem para pôr ordem no templo, e Jesus também veio para pôr ordem na nossa vida. Ele não veio só para pôr ordem no templo, mas para pôr ordem na nossa vida. Que muitas vezes, essa bagunça, essas coisas erradas, não é só na casa de Deus, é nas vidas das pessoas. Então, Jesus veio para pôr ordem no templo, que é a nossa vida. Aqui, Jesus está falando do templo, que estava uma bagunça no templo, estava praticando coisas erradas no templo, na casa de oração, na casa de Deus. E é onde mais que nós sabemos que é chamado de templo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O templo aqui, a casa de oração, é templo onde se reúne para adorar a Deus, se reúne para aprender das Escrituras, se reúne para orar. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o que nós aprendemos em lição com esse texto com Jesus? Que nós temos que cuidar do templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do que entra no nosso corpo, do que sai da nossa boca. A gente tem que vigiar sempre como está o nosso corpo, como está cuidando do nosso corpo. O que a gente está fazendo de bom para o nosso corpo? A gente tem que cuidar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Jesus aqui lhe veio e pôs ordem no templo, na casa de oração. Mas nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, a lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai morar num corpo imundo, sujo, cheio de imundícias? Porque nós sabemos que o nosso olho é a janela para o nosso corpo. O que nós estamos vendo? O que está entrando nessa janela do nosso corpo? O que está entrando para o nosso corpo? O que a gente está assistindo? O que a gente está vendo? O que nós estamos gastando no nosso tempo? Então, nós temos que analisar a nossa vida. O que nós estamos gastando no nosso tempo para fazer? O que está vindo a contaminar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo? Então, a gente tem que cuidar tudo o que entra. O que nós estamos comendo? Se alimentando mal, algo que faz mal para o nosso corpo. Nós temos que cuidar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos a vida saudável, o nosso físico saudável. Mas nós temos que cuidar também da nossa área espiritual, que é tendo comunhão com Deus, tendo intimidade com Deus, tendo um relacionamento com Deus, estudando as Escrituras, para ele ter uma vida espiritual saudável. Nós temos que cuidar também da nossa área emocional, da nossa vida emocional, para a gente ter uma vida saudável. A gente tem que ter uma área emocional estabilizada, boa. E nós também temos que cuidar da nossa área física, que é o nosso corpo. Como nós nos alimentamos, o que nós estamos comendo. Se nós estamos comendo coisa que não faz bem para a nossa saúde, e nós temos que cuidar do que nós estamos vendo. O que nós estamos... a janela do nosso corpo. O que nós estamos perdendo o nosso tempo para ver. Então, nós temos que examinar a nossa vida. Aqui Jesus veio para pôr ordem no templo, na casa de oração. Mas a lição que Jesus traz para as nossas vidas também é para nós cuidar do tempo. O que é que a gente está gastando mais tempo? Nós estamos se dedicando a conhecer as coisas de Deus? A estudar com Jesus? Quantas horas por dia nós estamos gastando para estudar, para conhecer o que Jesus quer para as nossas vidas? É muito fácil eu pegar e chegar e falar, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um cristão, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas quantas horas por dia eu estou gastando para conhecer a vontade de Jesus para a minha vida? Quantas horas eu estou gastando para falar com Deus, se Deus é o meu Pai, para falar com Ele? Como que eu creio em Deus? Como que eu sou um cristão se eu não gasto nem dez minutos do meu dia às vezes para falar com Deus, para saber o que Deus quer da minha vida? Então, a gente crê em Deus, é mais do que eu saber que Deus existe, é mais do que eu saber que Deus é maravilhoso, que Deus é grandioso, que Deus é poderoso e que Ele cuida das pessoas. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus, eu tenho que ter intimidade com Ele. Jesus, Ele nos ensina por várias vezes nos Evangelhos, Ele orava, Ele falava com o Pai, que a oração nada mais é que uma conversa com o Pai, falar com o Pai, falar aquilo que eu estou sentindo no dia de hoje, conversar, se o dia não foi bom, falar para Deus que não foi bom. A oração é o que está no meu coração. Por isso que é a oração, é algo que está no meu coração, é uma ação daquilo que está no meu coração. Então, eu não repito algo feito, oração não é repetir algo que está feito, é falar com Deus aquilo que está no meu coração, é conversar com o meu Pai. Então, como que eu sou um cristão, como que eu creio em Deus, se eu não gasto nem 30 minutos do meu dia para falar com Deus, se eu não gasto nada do meu dia, que tem 24 horas, para conhecer a vontade de Deus através das Escrituras. Então, se eu sou um cristão de verdade, e se eu creio em Deus, eu tenho que praticar tais coisas que Jesus ensina. E Jesus ensina sempre a falar com o Pai e conhecer as Escrituras, porque Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu tenho que estudar as Escrituras, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. se eu sou serva do Senhor Jesus, se eu recebi Ele como o Senhor da minha vida. Então, eu tenho que saber qual é a vontade dEle para a minha vida. E como que eu vou saber qual é a vontade dEle para a minha vida? Conhecendo as Escrituras, estudando as Escrituras, gastando tempo com Jesus, para saber qual é a vontade dEle para a minha vida. Se eu digo que eu entrego o controle da minha vida para Ele, se eu confio nele, como que eu vou confiar em alguém que eu nem falo com Ele? Como que eu vou confiar em alguém que eu nem gasto tempo para conversar com a pessoa? Como que eu vou confiar em alguém que ele nem sei o que ele gosta, o que ele não gosta, ou qual a vontade é o que ele quer para a minha vida? Então, se eu confio a minha vida para Jesus, eu tenho que ao mínimo conhecer Ele, gastar tempo conversando com Ele, ter intimidade com Ele. Então, o ser cristão, o crer em Deus é mais do que eu repetir essas palavras, é eu ter um relacionamento, é eu estudar as Escrituras e saber a vontade de Deus para a minha vida. A partir do momento que eu tenho esse relacionamento com Deus, com Jesus, e começo a conhecer a vontade dEle para a minha vida, então, eu estou começando a trilhar no caminho de ser um seguidor de Jesus. Porque todas as pessoas que estudam as Escrituras, buscam ter uma vida em obediência dEle, são seguidores de Jesus. E cristão, qual é o significado da palavra cristão? Seguidores de Cristo, exclusivamente de Cristo, seguidores de Cristo, isso é cristão. Cristão não é só falar que eu sou cristão, para eu ser um cristão, eu tenho que ser um seguidor de Cristo. E o seguidor de Cristo faz o que? Segue o que o seu Senhor ensina. Se eu sou cristão, se eu sou seguidor de Cristo, eu tenho que fazer o que Ele ensina. Vamos usar, por exemplo, um ídolo da moda. Se a pessoa tem um ídolo, vamos supor que seja um ídolo, um cantor. A pessoa vai começar a ouvir suas músicas, vai gostar do estilo da pessoa, do que a pessoa faz, do que a pessoa veste. Não é assim que é? Então, Jesus, da mesma forma, se eu sou seguidor de Jesus, se eu sou um cristão, seguidor de Jesus, eu tenho que começar a fazer o que Jesus gosta, fazer o que Jesus ensina, tendo o estilo de Jesus para a minha vida. É simples assim. Não tem meia termos. É assim que funciona. É assim que é as coisas. Então, se eu sou cristão, eu tenho que, ao mínimo, gastar um pouquinho do meu tempo, de 24 horas por dia, para conhecer a vontade de Deus para a minha vida. E falar com Deus também. Se Deus é meu pai, eu tenho que falar com ele. A gente fala com o nosso pai. Então, falar, conversar com ele, gastar tempo, conversar com ele, ter esse relacionamento com Deus. Porque aqui nós vemos, Jesus, ele chega no templo, ele faz a purificação. Por quê? Porque ele sabia que o templo é a casa de Deus. O templo é a casa de oração. E o que estavam fazendo lá estava errado. Então, ele veio e pôs ordem na casa de oração. E ele nos ensina a pôr ordem na casa, que é o nosso corpo. Então, é isso que nós aprendemos com esse texto com Jesus. Que a casa de Deus, o templo, é a casa de oração. É a casa de Deus. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É a casa do Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar. Assim como Jesus cuidou aqui do templo, nós temos que cuidar do nosso corpo. E ter uma vida de obediência a Deus. Porque Jesus, ele fez isso. Porque ele era obediente a Deus. Obediente ao Pai. E nós aprendemos com Jesus, que era um filho perfeito, a ser obediente ao Pai. Mas como que eu vou aprender a partir do momento que eu gasto tempo estudando as Escrituras, conhecendo, aprendendo com Jesus? Amém? Se puder, nesse momento, feche seus olhos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos. Que ele possa mostrar a verdade dele para a sua vida. Que o seu entendimento seja aberto. Que você possa ser totalmente livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estude as Escrituras. Gaste tempo com o Senhor. Que o Senhor esteja te guiando, te iluminando, te mostrando a tua vontade, a boa e perfeita vontade dele para você. Mas que você possa ser guiado por ele. Que você possa gastar tempo, ele estar na presença dele, querer estar na presença dele. Você abra o seu coração para o Senhor Jesus, que ele venha e faça a morada. E que você possa, cada dia a mais, estar na presença dele. E sim, ele vai transformar a sua vida. E você pode se dizer que você é um cristão de verdade, um seguidor de Cristo. Amém? Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.